Aí, bro, hoje eu fui jogar bola, aí chegou lá no campo, eu encontrei um cara que só ficava cuspindo, toda hora ele ficava cuspindo. Aí eu perguntei pra ele, bro, por que que você só fica cuspindo? Ele me disse, é porque eu era motorista, bro. Aí eu, porque você era motorista? Como assim? Aí falou, então, eu dirigia um ônibus, aí uma velhinha sentou atrás de mim, bro, e começou a me dar amendoim. E eu comendo amendoim, aí eu perguntei pra ela, minha senhora, a senhora não come amendoim, não? Aí ela falou, não, meu filho, é porque eu não tenho dente. Aí eu perguntei pra ela, mas, e por que que a senhora compra? Aí ela falou, não, eu compro porque vem um chocolatinho por cima, aí eu chuco o chocolate todinho. Aí eu me coloquei no lugar dele, bro, e comecei a cuspir também.